Hoje eu e o Vidinha a gente vai falar sobre cama compartilhada, muda nossa experiência com o baby que está dormindo neste momento Vamos falar sobre a nossa experiência cama compartilhada, enquanto isso vamos tomar nosso cafezinho da tarde Você já aceita um café? Aceita um cafezinho Você já aceita um cafezinho? Antes de você aceitar um cafezinho, pega o dedinho e clica no like aqui embaixo Deixa o gostei pra nós Se inscreve no canal se tu tá chegando novo, nova aqui, né? Se inscreve no canal E estamos no Instagram, casal, casal tatuado no Instagram Olá, tu tá com a blusa do casal tatuado Casal tatuado, olha só, estou com a blusa do casal tatuado Então vamos lá no Instagram pra tipo um e conversar sobre cama compartilhada Cama compartilhada, nossa experiência Nossa experiência de cama compartilhada, mundo O Baby dorme com a gente, né? Sim Vidinha vai falar mais a fundo pra vocês que estão aí no outro lado da telinha Oi, tá me vendo? Tá me vendo? Eu tô te vendo, hein? Tô aí no celular, na TV, vendo nosso vídeo Cama compartilhada, então, nossa experiência Nesses três meses com o Baby, né? Desde que a gente tem nascido até hoje E até, sei lá, os 15, 20 anos dele Provavelmente vai ser compartilhada Vamos trocar essa ideia A cama não vai ser compartilhada com a gente, né? É Você vai ver que ele é com 15? Não sei Eu tô te chispa daqui, guri Deixa eu tamanho dessa cama agora Vamos trocar ideia Olá, quem acordou Falou em vídeo Ele acordou pra fazer parte do vídeo Porque é o vídeo de cama compartilhada E eu compartilho aquela cama com o papai e com a mamãe Então como é que eu não vou estar no vídeo? Hein? Como que eu não vou estar no vídeo? Oi, oi, oi Quem é que compartilha a cama com o papai e com a mamãe? Quem é que compartilha o vídeo com o papai e com a mamãe, gordinho? Coisa linda Ai, ele tá muito lindo Ele divide a cama com o papai e com a mamãe Até quando, até quando, eu não sei Até 15, até 20, até 30 Tá louco, papai Meu Deus Gostou da música, filho? Não Gostou da música? Não Gostou? Não Pra vocês terem uma noção Essa é a nossa cama Essa cama é a King Ela é enorme, mundo Ela é enorme Ela cabe mais crias Mais uns dois babies, ela cabe por aqui. O baby dorme no meio, mas a gente vai contar melhor essa história, o porquê dessa cama. Porque ali era pra ficar o berço do bebê, ele ganhou um berço... Qual era o nome do berço que ele ganhou? Ah, é aqueles berços que ele... Ah, chiqueirinho. Chiqueirinho, isso, isso. Depois, aham. Mas vamos contar a história pra vocês. Eu nunca tinha gostado da ideia da cama compartilhada, porque a gente sempre tinha escutado experiências negativas sobre a vida sexual do casal, então que o bebê precisava ter o cantinho dele pra dormir, então a gente sempre... Eu sempre falava que o bebê ia dormir, que o Ethan ia dormir no bercinho dele, dentro do nosso quarto, claro, para os primeiros meses, né? Então, e a partir disso, muita coisa mudou, porque a gente tinha montado o bercinho dele, tem foto até nos... A gente postou nos stories, tudo, que a cama, que o bercinho ia ficar montadinha do lado da nossa cama. Só que a gente começou a estudar muito sobre isso, sabe? Eu comecei a abrir mais a minha mente. O Vidinha já tinha a cabeça dele totalmente aberta, até porque logo que eu engravidei, a nossa cama era muito ruim. Ela, tipo assim, ela já estava muito velha já, ela já estava precisando trocar a gravidez bem com isso. Ele fez uma baita surpresa pra mim. A gente já tinha pensado em comprar a cama, tudo, a gente já tinha trocado essa ideia, só que a gente tinha pensado numa cama, tipo, normal, não um camão. Ele fez uma surpresa pra mim. Essa cama, ela ocupa quase o espaço aqui do quarto, tipo, só dá pro roupeiro mesmo. E vocês não estão deixando eu me concentrar aqui no vídeo, sabia? Acho que até tá focado em vocês. Eu tô falando e tá focado em vocês. Dorme junto com o papai e com a mamãe, tu gosta? Se tu gosta, é o mais importante! Eeeeeee! Ai, coisa linda! É, Coutinho. Ai, a mamãe tirou, tá dançando, papai, é. É, olha ali, olha, ele ficou olhando pra câmera. Tu gosta de cama compartilhada. Tava falando aqui, Vidinha, que o... Tu nem tava prestando atenção no que eu tô falando, né? Não, tô prestando atenção no meu filho maravilhoso. É, o Vidinha, ele já tinha, tipo assim, ele sempre tinha essa ideia de que o baby ia dormir com nós, só que eu não gostava dessa ideia, não gostava mesmo. Então, conforme eu fui estudando, fui vendo, eu decidi que seria melhor ter a cama compartilhada porque seria muito mais fácil pra amamentar ele, porque eu não sabia como ia ser a minha função do pós-parto, como ia ser se ia ter o meu parto natural ou se ia ter cesariana. Então, eu não sabia como ia funcionar nada do que... A gente não pode também ficar presa numa ideia, né? Então, a gente decidiu, eu decidi e foi a melhor coisa que a gente fez, porque eu tinha muito, muito medo dele estar dormindo entre nós ou no cantinho, porque até então eu tinha um sono pesado, depois mudou a questão do sono. Mas isso é um negócio muito louco. Bota pertinho, vem, vem câmera, vem câmera, vem, 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 chega em mim, chega em mim. Chega em mim. O que que acontece? Eu também tenho sono muito pesado e a gente escutava muitos relatos, a gente lia muito sobre essa questão de câmera compartilhada, disputava coisas positivas e coisas negativas como em tudo na vida tem. E, de certa forma, a gente tava com um pouco de medo, né, Godinho? Um pouco de medo de atropelar o Godinho no meio da noite, né? Atropelar o Godinho no meio da noite. Mas, ao mesmo tempo, a gente... A nossa câmera é muito grande, realmente. No vídeo eu não sei se dá pra ter dimensão, mas ela é muito grande. Então é muito difícil a gente se atropelar. Tanto que, quando eu e a Vidinha a gente dorme, quando era só nós dois, às vezes um dormia numa ponta, outra na outra, a gente não se achava no meio da noite. Então, a gente começou a botar na balança a questão de relação, né, o casal ter relação. Uma coisa muito importante também, que a gente conversou muito sobre isso, sobre tudo que envolvesse a saúde do nosso filho. E foi o que a gente enxergou. E foi lindo. Como é que eu não vou ficar apaixonado? Pera aí que eu tô de mau jeito. Pera aí que eu tô de mau jeito. E a gente pegou e começou... A gente conversou muito sobre tudo isso. A gente conversou muito sobre tudo que a gente pretendia, que a gente queria, principalmente pensando na questão do nosso filho. Então a gente viu que o espaço pro berço no quarto ia dar, ia dar. Mas não ia ser confortável pra gente. E principalmente pra esse godinho aqui. E foi então que a gente decidiu a questão da cama compartilhada. Compartilhada junto com, né, onde veio essa questão do ninho. Que o bebê, ele não ficava... Ele não ficou sempre com a gente atirado no meio da cama. Não. Então tem essa proteção que, tipo, é muito... Na verdade, a gente mudou de ideia em função disso. Por causa do ninho. Porque eu não ia gostar de deixar o bebê solto na cama. O baby solto na cama. Então a gente... Eu li também sobre que era muito importante ele ter esse aconchego. Ele se sentir seguro. Porque o berço, tipo, ele ia estar aberto. Ele ia estar... Como é que se diz? Ele ia ter muitos espaços com ele. Então, dentro... Tipo assim, na cama ele fica mais aconchegado. Ele se sente mais protegido. E é muito mais prático. Muito mais prático pra nós. Em função do ninho. E é seguro. É seguro. É seguro porque até hoje... Três meses dessa experiência. A gente tá vivendo três meses isso. Nunca aconteceu nada, sabe? Nunca aconteceu nada de a gente ir pra cima do bebê. Questão de roupa de cama em cima. Não. Isso é outro ponto também. Roupa de cama. Aquela coisa toda que todo mundo sabe, né? Bebê é só o bebê dentro do berço. Só o bebê do ninho. Só o bebê na cama. É só o bebê. Sem cobertor. Sem coberta. Sem roupa de cama. Sem nada, né? A gente aprendeu isso também. Se o bebê for ficar ali, agasalhe ele bem. Bota bastante roupinha nele ali e tal. Pra ele dormir. Principalmente se a temperatura estiver mais frio, né? E pra que ele não precise, ele fique na temperatura boa, confortável. E ele não precise de nenhum tipo de algo que possa, de certa forma, né? Acontecer algo que a gente... Algo desejável. Algo que a gente não queira, né? Se algum acidente. E também, na verdade, ajudou bastante. Porque ele tem muito, assim, de engasgar e refluxo. Então a gente consegue, tipo, qualquer barulhinho... E isso é uma coisa muito louca. Muito louca, porque aí eu tenho um sono muito pesado. E desde a chegada do Ethan, qualquer respiro dele, tô assim, ó. Tô ligado. Nossa. Então, isso é real, né? É muito real. É muito bizarro. E é engraçado que o Vidinha dorme desse lado e eu durmo desse lado aqui. Então a gente... É muito engraçado que a gente se olha, assim, tipo... Ele faz um barulhinho, a gente já se mexe, já... Tipo assim, é muito louco. É muito louco isso. Continua, Vidinha. E onde é que eu parei? Ah, tu parou na cama compartilhada. Então a nossa experiência em relação, né? Cama compartilhada... Tem pessoal que já perguntou pra gente... Ninho. Ah, vale a pena comprar o Ninho? Temporariamente até o berço. Vale total. Tipo, a gente, né? Foi uma luta pra gente conseguir o quartinho do Ethan, montar como a gente queria. Mas a gente tava muito preocupado com a questão ter um espaço dele. Onde a gente ia colocar as coisas dele, né? Sim. Então essa era a nossa preocupação. A gente sabia que o Ethan não iria dormir ali. Tá me olhando, quantinho lindo. Desde que chegasse. Isso foi uma escolha nossa. É, foi uma escolha nossa. Então a gente sempre soube que ele iria ficar com a gente. Né? Tinha um ninho. Então o berço dele até hoje, três meses, tu nunca usou teu berço. Inclusive não tem nem colchão. Não tem colchão ainda. Então a gente fala, sim, a gente sugere... Eu não sei se ele sugere, mas a nossa opinião, a nossa experiência, é que compensa total esse ninho. Que é tu ter um ninho pra usar na cama. E depois, né? Se tu realmente, ah, eu quero que meu filho agora aprenda a dormir no berço. Daí é a escolha de cada um. A opção de cada um. No entanto, isso é, na verdade, o ninho é redutor de berço. Então ele pode ser usado dentro do berço. Pro bebê ficar mais aconchegado, ficar mais apertadinho. Que é isso que ele gosta. Ele gosta de ficar junto e misturado. É. Assim, desse jeito que ele tá, vomitando. Não, é só uma bobinha. Só uma bobinha? Só uma bobinha. É, então, mundo. Então, então, então eu vou ali do lado, vidinha. Então a nossa experiência com a cama compartilhada foi muito positiva. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu não queria mesmo. Essa questão da relação, minha duvidinha, é um outro ponto também que a gente quer fazer vídeo aqui pro canal. Que a gente não faz na cama, não faz com o baby aqui no quarto. Então isso foi muito bom pra nós. Principalmente pro baby, pra mim, de amamentar, de botar, de ficar de olho, cuidando. Porque eu não ia me sentir segura de estar com ele no bercinho ou no quarto. E por mais que tenha a babá eletrônica que a gente tem, a gente ganhou uma babá eletrônica de presente. Por mais que tenha, não é a mesma coisa que a gente pensa assim, tá, ele tem refluxo. Então, às vezes, do nada, ele foi lá e botou tudo pra fora. Como é que a gente vai ver? E se a gente não vê? E se aconteceu outra coisa? Então, a nossa experiência com a cama compartilhada é muito positiva por isso. Porque a gente tá sempre de olho nele, ele tá sempre... Ele tá aconchegante com a gente, sabe? Então, é de cada um. A gente já ouviu muito. Ah, que o bebê tem que ensinar desde pequena, dormir no quartinho dele. E tem que... O nosso filho, nossa experiência é essa. Se a gente tá... Se adaptou bem com isso, vai ser assim que a gente vai seguir até ele começar a ficar mais independente. Até ele começar a ter a confiança dele de viver no espaço dele. Ó, ele é cara negudinho. Então, por enquanto, né, não sabemos até quando. Pode ser até meses, pode ser até um aninho, pode ser cinco aninhos, pode ser quinze anos. Não sei até quando ele vai dormir com a gente. Vai ficar na mesma cama que a gente. Mas, isso pra gente já tá sendo maravilhoso. Uma experiência maravilhosa ter o nosso filho assim com a gente. Assim, ó. Mudei muito. Nossa, a minha opinião era muito fechada com a cama compartilhada. Eu não gostava, eu não queria. Eu sempre falei, desde que eu engravidei, eu sempre falava. Pra quem me perguntasse que eu não queria... Ah, o PND tá aqui. Que eu não queria fazer a cama compartilhada em função de várias coisas. Mas mudamos de ideia. O Baby tá aqui lindo, forte. Muita coisa a gente vai aprendendo. Muita coisa é prática. Muita coisa... A gente acha que vai ser de um jeito, não é. E a gente aprende na prática. Principalmente agora com a pandemia. É só a gente. É só nós dois dentro de casa. Então, a gente aprendendo tudo, 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 tudo sozinho. Indo atrás de conteúdo. Informações na internet. Estudem. Estudem. É, trocando ideia. Nossa. Experiência com pessoas que já vivem isso, né? Mais tempo. Mas não são pessoas que querem te impor algo. Não. Troca de ideias. Uma conversa onde ambos falam suas opiniões e ambos respeitam e aceitam, sabe? Nada daquelas pessoas que chegam e falam... Tem que ser assim. Faz isso com teu filho. Não. Então é a nossa experiência sobre a cama compartilhada. Fala aí, baby. Fala aí, filho. Qual é a tua experiência? Ah, eu amo dividir a minha cama com o papai e com a mamãe. Eles cuidam muito bem de mim. Ele quer ficar de pé. Ele quer ficar de pé. Ele quer ficar de pé. Olha aqui. Tá muito calor aqui, amor. Tá, ele quer ficar de pé. E pra vocês, como foi essa função? Vocês tiveram cama compartilhada? O bebê sempre dormiu no quartinho dele? Ou sempre dormiu no bercinho do lado da cama? Porque é um assunto que é muito legal de discutir isso. Porque cada um tem a sua experiência. Então comenta aqui embaixo. Porque a gente quer trocar essa experiência com vocês também. E tchau!